O que é o E-mail? Senhoras e senhores jovens, nossos únicos patrões, aqui está uma empregada pública honrada, reserva moral deste país, uma mulher de Deus, alagoana, senadora eterna, Heloísa Helena, no gabinete 16 de Jorge Cajuru, e o Senado inteiro hoje parou. Todo mundo quer dar um abraço, senadores dizendo que adoram, funcionários do Senado, da portaria, dos gabinetes, têm verdadeira adoração e, é claro, admiração por vossa excelência. Essa eu chamo de vossa excelência. Querida, que alegria te rever. Era uma alegria estar aqui. Primeiro a gente só fala para o telefone. Minha conselheira voluntária de saúde, viu? Não é política não, gente. Voluntária. Saúde. Todo mundo que tiver alguma reivindicação importante, claro que a gente sabe que a legislação da saúde é muito importante, se a legislação da saúde e todas as normas técnicas, portarias ministeriais fosse devidamente cumprida, a gente não vivenciava essa situação de dor e sofrimento da grande maioria da população, buscando eficácia, resolutividade, equidade no serviço de saúde. Então, manda uns e-mails aqui dizendo... Cajuruoficial, arroba gmail.com Quais os principais problemas. No teu, qual que eu tenho? Então, eu vim para dar um abraço para ele. Ele me fez um super convite. Eu fiquei muito agradecida com a sua generosidade. Eu que tenho que agradecer a Deus. Generosidade democrática, né? Me oferecer um cargo super importante aqui no gabinete. Só de você, voluntariamente. Voluntariamente. Estar aqui toda sexta-feira? O Cristóvão. Isso não, o Pedro Simão e o Cristóvão. Todo mundo vai voluntariamente ajudar também. Então, eu vou voluntariamente ajudar, né? E ajudando a você também na área da saúde. Todo mundo, na verdade, 99% da minha família estava na maior torcida que eu vi e eu trabalhava com a Júlia. Todo mundo, né? Olha o gabinete aqui. Mas aí a gente trabalha voluntariamente e é muito importante do mesmo jeito. Então, quem tiver alguma coisa, né? Alguma reclamação, a gente está pensando em algumas coisas para ajudar. Porque ajuda Goiás, ajuda Alagoas, ajuda todo o Brasil. Todas as regiões do Brasil, porque quando um senador se compromete com a saúde... Então, quem tiver proposta e alternativa que possa, de alguma forma, minimizar os problemas da área da saúde e mecanismos, de aprimorar mecanismos de fiscalização, monitoramento e controle, manda aqui para a gente que a gente vai estar ajudando ao Cajuru. Então, toda sexta eu venho aqui. E a gente já estava falando aqui sobre o Rio São Francisco, né? Já? Já! Já aconteceu a ter ideia de fazer projeto? Porque a gente falando do Comitê da Bacia Hidrográfica de São Francisco, a tentativa de vocês para implementar algo que é fundamental, que é justamente o Comitê do Araguaia, Tocantins do Araguaia. Então, isso é muito importante. Eu estava conversando com ela, ela já sabe também de tudo, mas tendo contato com o Anivaldo, que é o presidente do Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio São Francisco. Já trocamos até as fotos, né? Olha! Para mostrar rios morrendo. Verdade. A tristeza, assim, do nosso Rio São Francisco. Então, já conversamos com o pessoal que vai cuidar da área da saúde também. Simone, Rafa. Tudo. Renata. Um monte de coisa aqui para, com certeza, ajudar o Marcelo. Todo mundo aqui. Marcelo Cluvinel. É, a gente vai... Fela dos recursos. Gente, só de poder, todo dia, consultá-la, me orientar com ela, com o Pedro Simão, com Cristóvão Buarque, não sou nada. Eu poder perguntar, estou certo, vou falar isso na tribuna, quero fazer esse projeto, posso te mandar o projeto? Heloísa, me dá uma opinião, minha irmã, por favor, minha querida. E na sexta-feira ela vai estar aqui no gabinete comigo. E a gente vai fazer esse bate-papo. Me ensinando, conversando com vocês. Não, ensinando nada. Aprendendo e ensinando que a vida é assim mesmo. Mas assim, olha, eu só queria concluir da minha parte, só porque eu tenho audiência, senão eu continuaria aqui. É assim, bora. Olha aí, não, eu só queria dizer uma coisa. Eu acho que o Brasil inteiro falaria a mesma coisa nesse momento. Heloísa Helena, eterna senadora, Heloísa Helena, por existir ser humana igual a você, é que eu, um simples ser humano, é que eu ainda acredito na raça humana. Eu também, ainda bem que tem um monte de gente aí, porque são tantas tristezas no cotidiano, são tantas tristezas de tudo, de violência, são tantas tristezas que a gente vivencia todos os dias. Muito vazio. É aquela história que Saramago dizia, se tem um coração de ferro, bom para o vento. O meio é feito de sangue, geme, sangra todo dia, porque são tantas coisas, tantas injustiças, tantas dores invisíveis, porque às vezes existem dores que têm visibilidade pública e outras que são igualmente dolorosas e profundas, que não têm tanta visibilidade. Para fechar, entre tantas opiniões eternas ditas na tribuna deste Senado Federal, por essa reserva moral, Heloísa Helena, como senadora, eu acho que a mais forte de todas, eu vou pedir para que ela encerre a minha conselheira voluntária na área da saúde, Cristóvão Buarque na educação e Pedro Simão na orientação política. E a Heloísa Helena, na tribuna, disse e disparou, o Brasil ficou calado, o Senado ficou em silêncio quando ela disse o seguinte, quem entrar aqui, neste Congresso Nacional, e ficar rico... Ah, é bandido, é ladrão, não tem porquê, do ponto de vista contábil, financeiro, não tem porquê explicar. Eu digo que são tantos mecanismos objetivos que impedem isso, que não tem como fazer, então se torna suspeito de pronto. Às vezes tem gente que gosta, mas tem outros que não gostam, não. Gente, beijos! Próxima sexta! Obrigada! 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 Obrigada!